É trita, colegas, é trita! Mais um 2 em 1 pra vocês, dois babados em um só vídeo. Vamos falar da Estê Mato, gente, que tá sendo massacrada pelos vizinhos dela. Vou contar tudo pra vocês. E vamos falar de Virginia e Ana Moscone, que renovaram o contrato com a agência do Resende, com a DR, por mais 5 anos. Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! Oi, galera, tudo bom? É nóis! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar falando da Estê Mato, gente, que eu achei um absurdo, colegas. Eu ainda não consigo acreditar nessa história, porque, sério, do que as pessoas são capazes? A Estê, pra quem não sabe, gente, ela comprou uma mansão, uma casa absurda, linda, 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 mansão real. Nessa casa dela, o que que ela tava fazendo? As roupas, né, que ela lava e tal, ela tava estendendo num varal fora da casa, do lado de fora da casa. Mas dentro da casa dela, gente. Eu até vou jogar um post aí pra vocês verem a foto de como ela tava fazendo. Joga! Mano, que babado rosa! Gente, a casa é dela, né? Ela comprou a casa, ela faz o que ela quiser. Claro que tem que ter um respeito pela vizinhança, pelos vizinhos. Mas a partir do momento que você tá fazendo algo dentro da sua casa, que você não tá invadindo o espaço do outro, que você não tá causando transtorno pro outro, como festas, música, outro tipo de coisa. O que que eles têm que falar, gente? Porque, assim, eles tão reclamando da estética. Eles tão reclamando que a estética é estendendo as roupas dela fora da casa, né? Na frente da casa. E que isso tá atrapalhando a estética da vizinhança. Porque as casas ali no condomínio têm todas o mesmo padrão. E as pessoas seguem o mesmo padrão. E aí as pessoas passam lá e vê aquele monte de roupa. E se incomodam porque as outras casas não fazem isso. Porque acham feio, porque incomoda o padrão do condomínio, o padrão de estética. Que ninguém deixa as roupas pra fora pra estender. Cara, oi? Assim, gente, eu não consigo acreditar nessa treta. Do fundo do meu coração. Porque, assim, tá incomodando os vizinhos da Esté ela estender as roupas dela na casa dela, na parte de fora, mas na casa dela, porque eles acham que fica uma estética feia para o condomínio que eles moram. É feio pra quem passa por lá ver. Meu amor, a casa não é sua. Gente, eu fiquei muito chocada com isso. Sério, muito chocada. Isso pra mim é total, sabe, falta de respeito. É total... Cara, cada um cuida da sua vida. Ela faz o que ela quiser na casa dela. Mas, enfim, a Esté foi falar sobre isso. Porque a Esté também tá revoltada. E com razão, né, galera? Pelo amor de Deus. Olha o que as pessoas vão se apegar, gente. A gente tá num momento do mundo, uma pandemia, né? Um monte de pessoa morrendo. A pessoa vai se apegar que estende a roupa no varal fora da casa, gente. Pelo amor de Deus, né? Lamentável. Mas a Esté foi nos stories, falou sobre isso. E eu vou jogar pra vocês os stories da Esté agora. Joga! Vocês lembram, né, que eu compartilhei esses dias aí com vocês. Mostrando que eu tava estendendo minhas roupas, né? Aqui no fundo da minha casa. E aí aconteceu uma situação bem desagradável, né? Que foi parar em vários sites, várias matérias, falando que eu estava destoando o ambiente. Destoando o ambiente. Gente, agora deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha aqui. Ó, esse aqui é o fundo da minha casa. Tá vendo? É mato. Não tem ninguém aqui. Não tem nenhum vizinho. Essa parte aqui é minha casa. Essa outra parte aqui também é toda a minha casa. Os vizinhos do lado de casa não têm acesso à minha casa, não conseguem ver. E os vizinhos do outro lado também não conseguem ver. Pelo contrário, eu consigo ver a casa de todo mundo aqui do lado, mas ninguém consegue ver a minha. O que acontece, gente, é que eu não sabia dessa regra aqui. Por quê? Aos meus olhos, ninguém tá conseguindo ver. Eu não coloquei nada na frente da minha casa, que é a parte principal, que é lá embaixo, que as pessoas passam e enxergam a minha casa. Eu não coloquei nada lá. Eu coloquei no fundo, na parte de dentro da minha casa. Só que, como eu não sabia que não poderia colocar aqui, por que eu não sabia? porque eu não recebi essa informação do meu condomínio. Ninguém veio aqui. Quase 15 dias morando aqui, e o meu condomínio, que tem a obrigação de vir aqui, me falar as regras, me dar o estatuto, me dar as regras, não fez isso. Mas a minha vizinha veio aqui e falou que quando ela veio morar aqui, eles vieram dar as boas-vindas e vieram informar tudo o que podia e o que não podia. inclusive que tinha um concierge, se vocês não sabem, eu também não sabia, que vinha aqui fazer isso, informar, mas eu, que já tenho quase 15 dias aqui, não recebi essa instrução. E hoje, quando eu fui procurar buscar informações do meu condomínio, eles me informaram que essa parte, ela não pode colocar as roupas, por que na planta da minha casa, tá como fachada. E a regra é que não pode colocar nada na fachada da casa. Ou seja, mesmo que aqui, ninguém dá pra ver, não pode porque é fachada. Eu, então, errei sem saber, porque eu não tive informação. Aí vamos pra parte 2. Como tem gente incomodada, porque eu estou morando aqui, o que fizeram? Colocaram um drone pra sobrevoar aqui, ó, porque como vocês podem ver, não tem vizinhos que dá pra ver aqui essa parte. Então colocaram, como se não bastasse colocar um drone pra sobrevoar por aqui e fazer fotos e filmagens da minha casa. Nossa, quanta falta de respeito e falta de empatia, né? Imagina se eu estou num momento íntimo dentro da minha casa e aí eles iam fotografar também pra me expor, iam fazer isso, invadindo a minha privacidade colocando um drone aqui, uma foto de drone. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha a distância daqui pra a distância da entrada da minha casa, que nem aquele lá embaixo. Vou mostrar pra vocês agora que os desocupados, né, tiraram a foto de drone, aí pararam lá na frente da minha casa pra tirar a foto. Essa parte aqui é a entrada da minha casa. Essa parte aqui é a calçada, né? Aí aqui é a parte da minha casa. Por acaso eu coloquei alguma coisa aqui destoando o ambiente, não coloquei nada aqui. Olha onde estava a minha roupa lá no fundo. Olha aqui, não dá pra ver nada, né? Mas o desocupado parou aqui e deu um zoom, olha só, pra poder enxergar que a roupa tá lá e fotografar. E expor isso, entendeu? Porque se quem passa por aqui pela frente, tranquilo, sem olhar pra minha casa, não vê isso. O que é, gente, onde é que eu quero chegar é que preconceito de classes existe sim. Assim, eu queria ver se fosse um juiz, um desembargador, alguma coisa, se eles iam estar colocando drone pra sobrevoar aqui, ó, na casa e fazer fotos e filmagens. Vocês acham mesmo que eles iam fazer isso? Hum? Invadir na privacidade? Eu acho que não, né? Mas assim, uma mulher preta, independente, que veio de baixo e que tá vencendo na vida, tendo oportunidades, incomoda. Incomoda de fato, né? E eu incomodo e eu vou continuar incomodando. Vou continuar incomodando. Se eu quiser, eu pego minhas roupas, jogo tudo aqui no chão, ó, estendo tudo pelo chão porque a casa é minha e se estiver falando demais, se estiver me chateando demais, vou aí cumprir a sua casa. A gente ainda faz um varal aí dentro. Eu boto várias roupas empenduradas pelo teto. Olha, gente, temos que aplaudir este matos porque assim, não é fácil, colegas. O que essa garota já passou? Teve que aguentar o Abner lá, né? Toda aquela treta envolvendo ela e o Abner. Aí ela vai, consegue comprar uma mansão com o dinheiro dela, do trabalho dela e tem que aguentar esses vizinhos chatos. Ó, Esther, não é pra qualquer um não, colegas. Mas é aquela coisa, né? Sucesso incomoda, meu amor. Incomoda e não é pouco não. Então respira fundo, não liga pra essas coisas porque com certeza você vai chegar muito além ainda e vai incomodar muita gente. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa treta, colegas. O que vocês acharam dos vizinhos da Esther reclamando que ela estende a roupa na frente da casa? Gente, muito sem noção. Se eu quero a sua opinião aqui nos comentários, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um joinha. Colegas, ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você. Confio no meu time de FBA e Rosa. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FBA e Rosa que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pro babado número 2 desse vídeo. Que babado. Vamos falar da galera do Rezende que não para de dar conteúdo de qualidade e a gente adora. Afinal, estamos do lado da treta sempre. Mas dessa vez vamos falar de Virgília e Ana Moscoli. E gente, deixa eu só passar um recadinho. Se você ainda não é membro deste canal, seja membro. Vem fazer parte do nosso clubinho da FBA e Rosa. Eu tô postando vídeos exclusivos pra vocês que são membros. Essa semana eu postei sobre Lucas Neto e semana que vem vai ter sobre Caso Bel pra galera que é membro do clubinho. Segunda-feira vai ter uma live exclusiva pra membros do clubinho que eu vou poder contar tudo o que vocês quiserem porque é uma live só pra gente mesmo do clubinho. Então já se torna membro. Clica no botão aqui seja membro ou no link que tem aqui no box de descrição. Eu sempre deixo o link pra vocês se tornarem membros do canal. Então clica no link e vem fazer parte do nosso clubinho, tá bom? Vamos falar da Virgília e da Ana, gente, que é o seguinte. Depois das aquelas tretas que teve, né, da Virgília e da Ana furarem quarentena, irem curtir com o Neymar e tudo mais, deu uma mega polêmica. O Resende não gostou nada disso. Sim, o Resende tava pensando em tirar a Ana da DR, sim. Mas ele voltou atrás porque os fãs, né, da Ana fizeram mutirão no Twitter, pedindo pra Ana continuar. Enfim, gente, foi um auê. A Virgília e o Resende nunca pensou em tirar, mas a Ana, ele pensou sim. Só que vocês conseguiram trazer a Ana de volta e pelo sucesso dos vídeos, né, gente, das visualizações, pelo sucesso do canal e que se deve muito, sim, a Ana e a Virgília, a DR, que é a agência do Resende, renovou o contrato com a Ana e com a Virgínia. Aí vocês vão falar, mas por quanto tempo, Dri? Sei lá, por seis meses, por um ano? Não, colegas, por mais cinco anos! Sim, meus amores, vocês terão aí Virgínia na Moscone, na DR, por mais cinco anos. É muito tempo, né, gente? Cinco anos é uma vida. Então, vocês que são fãs dessa galera, vocês que acompanham eles, podem ficar tranquilos que vocês vão ter que aturar muito a Ana e a Virgínia na DR. O que vocês acharam dessa notícia? Vocês ficaram felizes? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Comenta aqui embaixo, colegas, vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, 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 amo muito, muito, muito vocês e fuuuu!